Música Olá, muito bom dia! São 10 horas e 51 minutos, tentei te dar um susto, mas não adianta. Não, papai, obrigada. Agora tenta você, bom dia pra você. Márcia Lasmar. Bom dia, Mara. Bom dia! É um susto. Fala baixinha, sim. É diferente. O que que tá acontecendo com ela? Tudo ótimo! Tudo bem? Semana começando, Marcia Lasmar. Segunda-feira com energia bacana pra gente levar até sexta. Última semana do mês de maio. A gente já vai estar, daqui a pouquinho, a gente vai estar no meio do ano. Há seis meses do Natal. A pruma no banzeiro e vai. E segue em frente. Se tu não cumpriu ainda tuas promessas de ano novo, tá acabando o tempo. Olha lá, o momento é agora. Fiquei pensando agora, você falou, se não cumpriu promessas, eu lembrei de uma série de promessas que a gente ouviu em um período. Não me fala não. É interessante a gente lembrar disso. Não me lembre dessas promessas. Ai, meu Deus do céu. Marcia Lasmar, hoje é segunda-feira, 25 de maio de 2015. É aniversário da Dona Chica Doce. Mentira! Verdade! Dona Chica, que admirou o CC. Doberrou, doberrou. Que o gato deu. Beijo, peixinho, o coração explode. Da Dona Chica. Com gosto de chocolate, com creme patissier. É um dos melhores bolos de chocolate. Bolo de morango, naked. Meu Deus do céu, não me fala que eu só tô pensando naquele bolo. Dona Chica Doce, que faz um dos bolos mais gostosos da cidade. Polinho pequeno, cupcake, trouxe uma vez um saquinho de guloseimas. Fala nisso, esse é o momento ideal pra ela mandar um outro saquinho. Porque eu tenho certeza absoluta, que vai ter muitas guloseimas naquela casa hoje. Eu não me encaixo aqui nesse processo? Não, tu vai pra lá hoje comer bolo, que eu sei. Eu sei que tu vai pra lá hoje comer bolo. Será que vai ter? Traga amanhã a nossa rioca. Puxa, Dona Chica, minha sogra, aquele abraço especial da equipe do programa da comunidade. Pessoa maravilhosa. Parabéns, hein? Muita saúde acima de tudo. Eu já tive a grata surpresa de conhecê-la. Uma pessoa super simpática, maravilhosa e criou duas filhas lindas. Renata Bindar e Roberta Bindar. Pronto. Beijo. Fez um trabalho direito, viu? Trabalhou direitinho. Edição de número 1115. 5. 1115. Tá igual quando eu olho o relógio. Eu fico meio virada assim com o jornal. Sabe o que é uma coisa bacana? Quando ela fica dando a volta. Encontrando o telespectador na rua, né? Aliás, uma senhora, ela disse o seguinte, Amaral, lá em casa eu fico cozinhando e ouvindo mais vocês, sabe? E aí, de vez em quando, eu sei do horário porque vocês falam no programa. E a importância, né, da gente falar o horário pra você ver. Porque tem muita gente que realmente não assiste, mas escuta. E aí, de vez em quando, a gente dá a hora. Aí, eu falei pra ela, mas e quando eu erro o horário? Ela diz, ai, eu caio na gargalhada. Aí, falo assim, olha aí o horário direito que o Amaral já disse errado. Ela mesma disse, né? Mas a gente mesmo, na hora aqui, vai se corrigindo, né, Amaral? Vamos se consertando aqui como pode. Quando eu enxergo a hora, eu consigo dar a hora, viu, minha gente? Quando eu não enxergo, não tem hora pra ser dada, não. E são 10 horas e 54 minutos. Vamos mostrar aqui pra você o nosso jornal agora impresso de hoje, que você confere aí, olha. Traficante executa rival e foge de canoa. Presta atenção nessa notícia e nesse assassinato que aconteceu lá na Zona Leste, na Colônia Antônio Aleixo, por volta das 4 horas do fim de semana, no sábado. E o crime aconteceu ali e o ex-presidiário Felipe Gomes da Costa, de 34 anos, foi executado com dois tiros nas costas por um traficante identificado como Marcos. Morreu o Felipe e o Marcos fugiu de canoa. Presta atenção nessa história. E aí a gente traz aí o nosso agora impresso, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, a 50 centavos. Você confere aí no agora impresso também, notícias que é destaque hoje aqui no programa. Mãe cedeia residência durante briga com o filho. Olha só o destempero da mãe. E ainda, a Rua dos Barés é interditada devido à cheia do rio. Manaus efetivamente já começa ali, a zona central da cidade já começa a sentir aí os efeitos dessa cheia. Educanos também é um bairro ali da zona centro-sul também, está passando aí por uma dificuldade bastante grande, mas que a defesa civil já desde antes de começar o alagamento já estava trabalhando, fazendo as pontes e tudo, já nesse trabalho preventivo. Exatamente. São 10 horas e 55 minutos. Se você quiser mais informações como essas que a Márcia Lasmar acabou de trazer para a gente do Agora Impresso, você também encontra no nosso portal de notícias. Vou colocar aqui a home page na tela, onde o diretor Ivan Nascimento faz ali aquela navegação clássica, passando por todas as informações aí, informação de polícia, informação de cidades e informação como essa aí, que foi o PT Costes ontem, realizado no sambódromo, que reuniu mais de 100 mil fiéis católicos em torno dessa data, que é uma das três mais importantes para o calendário cristão. Além de tudo isso, você encontra as informações do interior e a sessão de vídeos com as principais reportagens exibidas no programa Agora e no Jornal em Tempo, como esse aí, essa reportagem que você vai ver na apresentação da Márcia Lasmar no fim de semana no comando do Jornal em Tempo. Márcia? Pois é, Amaral, a gente traz aí para você esses destaques do nosso jornal, que você pode conferir todas as matérias. Você fica bem de azul, viu? Fico, né? Gostei. Ficou legal esse azul aí. Bota de novo aí, diretor. Bota de novo aí. Foi a luz, você sabe que a gente sempre responsabiliza alguém, foi a luz ali no estúdio. Bota de novo lá, diretor Ivan Nascimento, a parte em que a Márcia Lasmar está apresentando o jornal em tempo de azul. De blue, tudo blue. É, Márcia Lasmar. Dá uma ampliada na tela, diretor, ali embaixo, isso. Eita, Márcia Lasmar. Olha aí, ficou legalzinho, né, Amaral? Ah, faz, olha. Deu para dar uma enganada, né? Está mandando bem na bancada, hein? O pessoal vira para a gente assim e fala, e aí, como é que é apresentar o jornal? Eu falo, olha, é uma tensão, é um nervoso, Amaral. Porque tu sabe que aquilo agora, a gente, né, a gente brinca, descontraita. Agora o jornal não, o jornal é mais a coisa, mas é assim, né? E a chefa está em casa assistindo e tal, o jornal é verdade. De vez em quando rola aqueles telefonemas. Não, fight, minha nossa senhora, a pessoa fica nervosa. Aí quando a gente acaba o jornal, alguma notícia de alguma coisa, tem algum problema. Missão cumprida, né, Márcia Lasmar? Não, está tudo bem. Aí está bom, aí eu vou para casa e terminou o plantão. É verdade, que bom, que bom. São 10 horas e 57 minutos. Você que está ligado com a gente em todo o interior do estado, obrigado pela audiência de todos os dias. Quero fazer um acordo com você. A partir de agora, a gente fica juntinho, ligado pela radiodifusão, pelo sinal da TV em tempo que chega aí na sua casa. Participe também de volta, ligando para a gente ao vivo. A gente recebe a sua denúncia de qualquer parte de Manaus e dos municípios que recebem um sinal da TV em tempo, são 10 horas e 58 minutos. Tem muita informação pela frente. Tem muita informação, Amaral, porque o programa da Comunidade U agora já está no ar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto